O nome da loja já diz tudo, belo espaço e toda essa beleza e essa qualidade você pode ter aí na sua casa porque os preços são ótimos. Que tal uma sala de jantar nova pra você reunir toda a família, hein? Ela é de vidro cristal, a base de madeira com seis cadeiras. A medida 1,80 por 1, as cadeiras de madeira, olha só que lindas. O assento é estofado e você tem diversas opções de tecidos e cores. A vista 1,980 ou 10 parcelas de 219. Quer um estofado novo com todo o conforto que você merece? Estofado 3 e 2 lugares, os cinco assentos são retráteis. Ele está no suede, mas você tem outras opções de tecidos, cores. A vista 1,750 ou 10 parcelinhas de 199,90. E mais, você fala que viu no programa e leva cinco almofadas decorativas de presente. São duas lojas em Campinas, loja 1 na Bento de Arruda Camargo, 1.488. Loja 2 nas Amoreiras, 3.504. E o site beloespaçoemóveis.com.br. A loja é linda!